Começa mais um Direto da Sessão do dia 8 de agosto, desta vez conversando com a vereadora Rosiello, que traz alguns requerimentos, algumas moções que a gente vai falar agora. Começando então por um pedido para transformar uma área verde em praça nos bairros Jardim Palos Verdes e Recreio do Havaí. Então aproveitar esse espaço público para trazer uma benfeitoria para a população? Sim, Carol. Essa área é uma área verde que tem ali na rua Narciso Taborda, justamente onde tem uma ligação do Jardim Palos Verdes que vai para o comerciário. Então tem toda uma área verde ali, já utilizada pela comunidade, mas precisa ser revitalizada, precisa ser transformada num parque, num bosque. Então que se faça uma praça dotada de área de lazer, parques infantis, também campo de futebol, academia ao ar livre, para a população utilizar aquela área. É uma demanda que eu já venho solicitando desde 2018, 2018, 2019, depois outros vereadores também solicitaram e hoje novamente eu apresento. E a resposta que a gente sempre tem da Prefeitura é que está estudando, está estudando, vai ver se tem recurso e não viabilize. A gente sabe que tem recurso porque as prestações de contas da Prefeitura passam pela Câmara Municipal, há excesso de arrecadação. Então, por que não? Por que demora em fazer essa área verde ali no Palos Verdes, essa benfeitoria para a população no entorno? Mas a gente resiste, a gente encaminha novamente o pedido e vamos estar cobrando essa benfeitoria, essa área de lazer ali no Palos Verdes, nessa área verde, bem na divisa entre os comerciários e o Recreio do Havaí e o Palos Verdes, que precisa então dessa área importante para a população. Uma praça, uma área de lazer, um bosque, um parque para o lazer daquela população. E os pedidos são recorrentes porque precisa ser insistente às vezes. Esse segundo requerimento também é voltado para uma classe de trabalhadores que vira e mexe aparece aqui na Câmara, que você pede então uma avaliação da proposta salarial para assistentes sociais que atuam no município, especificamente na área da saúde. Então, que avaliação seria essa? Que proposta seria essa? E por que seria importante para esses assistentes sociais? Esses assistentes sociais a que eu me refiro não são os servidores concursados da Prefeitura, mas são os funcionários que prestam serviços públicos. Eles são contratados pela Organização Social Piranji. É uma entidade que presta serviço de saúde, é uma entidade que presta o serviço terceirizado para a Prefeitura. E é ela que faz o contrato desses profissionais, tanto esses assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos, para prestar serviço na atenção básica. E o assistente social, ele está sendo, na sua contratação, sendo desvalorizado pela sua categoria, na sua atribuição de função. As horas trabalhadas estão defasadas, estão em desacordo com o Conselho de Assistentes Sociais. E precisa ser revisto, porque ao ver o profissional assistente social atuando nas unidades básicas de saúde, cuja função é semelhante à de um psicólogo e a função também, a sua atribuição é igual de um servidor público da Prefeitura, os salários não estão iguais, a carga horária não está igual e precisa ser revisto para deixar em termos de igualdade esses profissionais. Então, essa demanda eu apresento na noite de hoje para o Secretário de Saúde, para a entidade Piranji, para que faça essa reavaliação do salário e da carga horária desses profissionais. E depois dessas demandas, a gente termina a nossa conversa com duas homenagens, porque hoje você apresenta duas moções, uma para a Banda Marcial do Colégio Santa Marcelina e outra para o Centro Cultural de Botucatu. Estamos fazendo aniversário a essas duas corporações, então mereceram ser homenageadas? Sim, a Banda Marcial do Santa Marcelina, já há 52 anos de existência, hoje bastante ativa, com brilhantismo nas apresentações, não só no município de Botucatu, mas levando o nome de Botucatu para outras cidades. O maestro Franklin faz um grande trabalho na Banda Marcial do Santa Marcelina, com todo o apoio e dedicação das irmãs que estão à frente do Santa Marcelina. E eu sou suspeita até, porque minhas filhas tocam na Banda do Santa Marcelina, o maestro Franklin, professor delas, agora caçula com 15 anos. Então, nós gostamos de música, nós acreditamos que esse é um caminho importante para os jovens, para os adolescentes, e esse trabalho é extensivo também a uma população de baixa renda. E é muito importante esse trabalho, e valorizarmos em nós, a Câmara, para reconhecer a existência desse trabalho. São 52 anos de Banda Marcial do Santa Marcelina, e não poderia passar em branco, e nós teríamos que fazer essa homenagem, como fizemos na noite de hoje, foi aprovado por unanimidade. E do Centro Cultural, né? O Centro Cultural é 80 anos, levando cultura, firmando esse compromisso cultural da cidade, histórico, e também terá uma grande comemoração desses 80 anos no próximo dia 12. Então, essa moção vem para poder também mostrar para a população que nós temos cultura, nós temos história, nós temos um Centro Cultural de 80 anos aniversariando no município de Botucatu. Muito obrigada, vereadora, por compartilhar suas proposituras do dia 8 de agosto para o direto da sessão. Obrigado. 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 Obrigado.